A CIDADE NO BRASIL Precisamos capturar e manter o máximo de objetivos possível. Abatemos o primeiro dos soldados deles. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL AB nogle 화je SMOWait PAAN TUDE PAAN SAME PAAN Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Atenção, perdemos o objetivo norte. O objetivo Charlie é nosso. Atenção, perdemos o objetivo norte. Atenção, perdemos o objetivo norte. Atenção, perdemos o objetivo. Atenção, perdemos o objetivo norte. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.